O corpo do policial foi enterrado nesta manhã no cemitério Campo da Esperança, em Brasília. Na internet, amigos e parentes fizeram homenagens. Na última postagem de Lucas nas redes sociais, um seguidor escreveu Um gigante que partiu. Vai fazer muita falta, meu amigo. Em outra mensagem, uma seguidora diz Pessoa incrível, de coração gigante e super inteligente e educado. Que Deus o tenha e conforte todos os amigos e familiares. Um amigo do policial federal postou uma foto dos dois juntos e escreveu Lucas Valença, hipster da federal. Eu chamava carinhosamente de Fátima. De repente, aos 36 anos, nos deixou. Vai deixar também muita saudade. Parceiro de trabalho, de churrascos. Repouso em paz. Lucas ficou conhecido em 2016, quando participou da escolta da prisão do ex-deputado federal Eduardo Cunha. Esteve ainda na caçada a Lázaro Barbosa, no ano passado. Nas redes sociais, acumulava mais de 100 mil seguidores. Estou realmente surpreso com toda essa repercussão e tudo isso que está acontecendo. Mas eu queria agradecer a todo mundo que está seguindo e mandando mensagem de apoio, de carinho. E dizer que eu realmente estou honrado de ter participado desse momento histórico. Isso aí. Lucas foi morto na quarta-feira à noite, depois de invadir uma fazenda na zona rural de Buritinópolis, município a 460 quilômetros de Goiânia. A suspeita é que o policial federal estava em algum tipo de surto psicótico. A família dele é de posse, na mesma região onde fica a fazenda. O dono da propriedade contou à polícia que atirou em legítima defesa. A arma do fazendeiro foi apreendida. É uma espingarda de pressão adaptada para calibre 22. O homicídio será apurado por meio de inquérito policial, já que pelas circunstâncias do fato, seria por legítima defesa. O autor pagou a fiança e está em liberdade, aguardando as conclusões da investigação. Na ocorrência policial, o dono da fazenda disse que estava na casa com a mulher e a filha de três anos. Eles dormiam quando começaram a escutar gritos e xingamentos do lado de fora. O relógio de energia foi desligado e a porta arrombada. A vítima dizia, saiam todos aí de casa, se não, vão entrar e matar. Nesse momento, temendo pela sua vida e da sua família, pegou sua arma de pressão modificada para calibre 22. O autor disse, não entre, estou armado. Mesmo assim, a vítima entrou e foi para cima do autor, que desferiu um único tiro. Depois do tiro, a vítima começou a gritar que era policial. Em nota, a Polícia Federal diz que acompanha as investigações e que presta todo apoio. Parentes contam que Lucas sempre foi uma pessoa muito querida e que gostava de animais e plantas. O policial estava em depressão desde o início da pandemia. A advogada da família afirmou que não pretende entrar com queixa contra o fazendeiro, por entender que ele agiu em legítima defesa. E aí E aí Obrigado.